Rita Cadillac revela a mágoa antiga de Zezé de Camargo, e ela não ficou calada. Em uma recente entrevista, Rita desabafou sobre o cantor e revelou uma atitude que ela considerou desnecessária. Quer saber o que rolou entre esses dois? Fica aí, porque a treta é pesada. Mas antes de contar todo esse babado pra você, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda e já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. Rita Cadillac abriu o coração e falou sobre uma situação que ainda a incomoda até hoje, uma mágoa antiga com Zezé de Camargo. Quando ele ainda estava começando sua carreira em São Paulo, foi na casa de Rita que encontrou apoio e abrigo. A artista relembrou que sempre ajudou amigos em momentos de necessidade, e com Zezé não foi diferente. No entanto, ela contou que ao longo do tempo, houve algo que Zezé fez e que a marcou profundamente, o que ela considerou desnecessário, alimentando essa mágoa. Rita detalhou que em momentos de dificuldade, Zezé encontrou acolhimento em sua casa. Ela sempre esteve de portas abertas para amigos, oferecendo apoio sem interesse romântico ou segundas intenções. Contudo, com o tempo, algo mudou. Rita revelou que após Zezé alcançar o sucesso, ele teria tomado atitudes que a decepcionaram profundamente. Foi desnecessário, desabafou Rita, sem entrar em muitos detalhes sobre o que a feriu, mas deixando claro que a mágoa ainda existe. Situação bem polêmica, né? E aí? O que você achou das palavras da Rita sobre o Zezé? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Beijinhos e até a próxima da gatinha.